Olha aqui, eu estou fazendo isso du... Tu tá roubando ali em casa, o... Roubando o quê? Ô, tu entrou pro crime? Ele já entrou, já saiu, já foi solitária... Ah, dá pra ver pra essa cara aí... Não, fala do meu filho que eu não tirei confiança, porra! Aê, aê! Horilece! Não, mamãe, isso aqui é as minhas ferramentas, entendeu? Porque agora eu tô... Sou um homem da terra. Ah, eu sou uma mulher da água, sabia? Porque esse piscinão aqui rendeu muito, cara, inclusive... Não é pra urinar na piscina, hein, vaca? Que ela tá com uma idade e tá se vazando toda. Falando em vazar, eu tenho que vazar. Ei, espera. Eu quero ver tuas coisas. Eu não vou ficar pelado aqui na frente de todo mundo, não. E mesmo que tu ficasse pelado na venada? Cuidado que a senhora vai achar por aí, hein? E ali, subindo a escada? Que? A tua vida foi cuidada do meu filho, a tua... Aê! Chegou! O que é isso? O que é isso, barbro? Você vai fazer uma rebelião, eu vou me afogar. Não, mamãe, mamãe, mamãe! Isso daqui é pra mexer na terra, mamãe. É uma ferramenta pra mexer na terra. Pra mexer na terra? É, calma. Pelo amor... Isso daqui, ó. Pegaram direto? Isso é churume, mamãe. Churume? Meu Deus do céu! Pensei que fosse uma... Meu Deus, parecendo a boca do Mociclo na corda. Sério? Sério? A senhora sabe que churume é extraído do lixo. Por isso que o Mocic tá na hora de jogar fara. Oi, pessoal! Uhul! 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 Pegar meu sol! Uhul! Olha aqui. Você não tá condicionando essa mudinha aqui? Que que é essa mudinha, hein? Isso daí é uma... Ah? É uma planta com efeito calmante. Planta com efeito calmante na comunidade? É. Olha aqui. Essa planta é rasteira? Depende. Se a senhora regar bem, ela vira até a árvore. Me dá uma, me dá uma, me dá uma. Poxa, não posso até te dar uma, mas não faz alarde. Eu ganhei o concurso! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Mamãe! Tu vai ganhar o quê? O concurso que estão fazendo aqui, eles estão fazendo... Porra, tu não sabe ler não, ô caceta. Olha ali, tá escrito. Eles vão dar um prêmio pra casa que tiver mais plantação dentro de casa. do governo que vai estar. Ih, eu quero uma pontinha disso aí, hein? Pontinha de uma planta calmante. Ih, tá tudo muito estranho. Olha só, me dá essa muda, vai. Me dá essa muda. Deixa eu te dar essa muda aqui? É, eu queria essa muda, é. Tá bom, mas a gente tem que cultivar ela. Tá, então tá calmo. Pega um balde d'água aqui, vai, vai. Calma, não, também não é assim, mamãe. A gente mal plantou, a gente não pode regar logo. Não, o balde d'água é pra baixar lá, porque a descarga é descozana. Aí eu já vou baixar o adubo, porque... Acorda, cão! Vamo olhar pra diante, vamo olhar pra diante. Meu Deus, nem peguei o sal direito. É, a gente pegou o sal direito, porra. Vai queimar da cara, vai aqui. Bate o pé antes de entrar. Não tem palhaça aqui, não. Chata. Bate o pé. Olha só, mãe, vou te falar. Desistir de fazer meu top dress. A comunidade agradece, hein? Ô, Marraia, tu é engraçadinha pra caramba, né? Tu acha que é só tua mulher que pode. É mais apropriado, né? Ó, cês tão sabendo que mamãe tá querendo transformar isso aqui na Nova Amazônia, né? É, isso mesmo, pô. Tá tendo uma campanha de matamento. Quê? Hã? Querida, se não é desmatamento, é matamento? Tô. Ignorando? É. Não vou falar. Eu acho. É o seguinte, vocês não estão acostumados a ver Matagal, porque a única vez que serviram foi quando saíram. Porque na época eu era hippie e eu tava muito peluda. Por Deus do céu, que não tem necessidade de mentir. Eu tava com tanto pelo que na época eu juntava aqui o pelo da Kisila com o da Chewbacca. Eu fazia arco e frecha. Ai! Agora... 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 Você veio... Eu tenho que fazer uma chance. Você não ia acreditar que eu só passei por aí. Eu sei que você falhasse que tu não passou. Ah, não passei? Não. Na época eu tava de oito meses e eu pergunto. Eu converso muito com o meu bebê, né? Não. Aí eu falei... Filho, você quer nascer como? Aí você já era bem uma sexofa. Ai, eu não quero passar na Chewbacca. Ai, eu não quero Chewbacca. Cesárea! Cesárea. Cesárea. Eu falei. Aí eu cortei e fiz a cesárea. Ó, mãe, e eu? Ai, tu quer me lembrar de coisa difícil. Na... Você eu pensei que fosse o carrapato que tava grudado aqui no espelho. Tava uma coceira aqui. Calma, é carrapato? Aham. E como é que a senhora descobriu que brito não era carrapato? Eu espirrei. Ela caiu. Quando ela caiu, ela fez unha. Falei, é bebê. Ô, mãe. Parece história aí de Amazônia, entendeu? Me tô entendendo. Me explica isso aqui assim, ó. Tá percebendo minha cara de confusa? Você tem cara de confusa todos os dias, né? Porque é muito... Olha aqui. Gatinha, gata. Conta logo a história. Se você deixar, eu conto. Eita! Senta todo mundo. Senta todo mundo. Senta todo mundo. Tá? Foi o seguinte. Vai ser muito simples. O governo fez uma campanha que ele vai dar um brinde pra casa que tiver mais plantação nas suas casas. Oba! Entendeu? Vamos plantar uma suculenta. Que suculenta? Suculenta pra mim é homem, porra. Não, gente. Suculenta também é a babosa, sabia? Que? Sabe o que é de que? Que a babosa tem um negócio dentro que eu tô pensando em usar pra hidratar meus fios. Amor, desde quando dá milagre em pé de babosa? Ai, Márcio! Suda! Pô, gente, mas não é possível. Tem que ter uma planta que combine com o meu cabelo. Cacto. O que que a gente vai plantar? Ah, a gente vai plantar agora que o... O Pablo tá trabalhando com o negócio de terra. Ele tá agrônomo. Agrônomo? Exatamente isso. Inclusive, eu tô indo lá na central buscar o resto das mudinhas. Hum, na central do presídio, né? Não pensa no molhado! Ah, que chatíssimo, ó. Que palhaçada, hein? Vamos lá. Ai, que ódio! Mãe! Limpa! Porra, Márcio! Até ruim, hein, porra! O cara tá limpando, porra! Tu e eu gostamos que eu fiz esse tubo frio, porra! Eu vou esfregar isso na tua cara. Tu quer ver, porra? Não, vai, vai, vai! Porra! Porra! Mãezinha do céu! Não acredito que você roubou essas plantinhas todas na casa da Keyla. Roubei mesmo. Roubei essa mulher nojenta. Roubei mesmo. Se eu não tinha dinheiro pra pagar, roubei. Tu sabe que isso tá erradão, né? Tá erradão. O que que tá erradão? Tá erradão. Num país onde a escola não tem um professor pra dar uma porra de uma aula pras crianças? Num país onde não tem um médico que não tá recebendo salário? O que que tá erradão? Num país onde o governo vai e te rouba a porra do teu dinheiro? O que que tá erradão? É. Me deixou sem argumentos. Brite, toma conta aqui da plantinha aqui. Tem uma menuzinha ali. Mãe, agora a Keyla ia ganhar por merecimento, né? Porque a coitada tava se esmerando aí. Aquela mulher parece se lascar. Não é nojenta? Credo. Eu, hein? E outra coisa, eu vou plantar uma planta e uma homenagem cada filha, hein? Ah, é? Qual vai ser a da Brite? Comigo ninguém pode. Ei, a minha? A tua vai ser trepadeira. Concordo. E a do Pablo? A do Pablo... Pé de melancia. Calma. Calma, Pablo. O que que tá acontecendo? Cadê a mudinha da mamãe? Pra trazer a mudinha? É porque eu não consegui. A senhora tá com um monte de muda aí que eu tô vendo? Isso aqui eu roubei, porra. Poder perder tempo. Aí eu roubei tudo da Keyla. Mamãe, roubar é crime, pelo amor de Deus. É quem fala, né? Pela de graça, né? E a Keyla? Tive que roubar o óculos dela, tá vendo aqui? Mãe, pelo amor de Deus, tu roubou o óculos da mulher. A mulher deve tá sem enxergar nada. Mas é claro, Brite, o óculos tá lá dentro da planta. Se eu pego só a planta, ela vai saber que eu tinha roubado. Pelo amor de Deus. Olha aqui, cadê a muda, Pablo? O que tu ia trazer da plantinha calmante? Eu ia trazer, mas o pé do morro tá cheio de polícia, entendeu? E qual que é o problema da polícia com uma mudinha de planta? Qual que é o problema? Mãe, o Pablo tá suando frio. Tem coisa errada nessa história. Tu abre teu olho, mãe. Tu deixa de ser invejosa. Vamos lá dentro conversar, porque vocês tão gritando muito. Vamos lá. Vai, vai lá dentro. Vem, vem, vem. Limpa o pé. Ai, que chato. Calhaçada. O que tá acontecendo, gente? O que é isso, Pablo? Calma. Calma, Pablo. Calma. Calma, porra. Pelo amor de Deus. Tu acha que a polícia tá se preocupando com prantinha de Keyla? Ô, mamãe, não é isso não. O buraco é mais embaixo. Claro que o buraco é mais embaixo, né, Pablo? Cara, de que pra raiz era fixar, tu tem que pegar a raiz da planta e colocar bem aí embaixo. Bem era onde ficou a coisa emaranhada. Não necessariamente, querida. Porque se colocar na tua cabeça, cresce raiz. Pelo menos eu tenho cabelo com volume. Então diminui o volume que tá atrapalhando os vizinhos. É. Ô, 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 ô. Será que vocês poderiam ficar quietinhos? Ah. Pô, menos. Sabe por quê? Por quê? Não pode chamar atenção. Pablo, como não chamar atenção com a Brit do lado? Me diz. Olha aqui, Mike, eu sou mais eu, tá? Que tu, com essa magreza toda de perfil, parece até uma rapizeira de grafite 0.5. Bicho, vem pra cá. Tá, idiota. Agora eu vou dar na cara. Ó, ó, ó. Que isso? Para. O que é isso? Ó, ó, Marraia. Minha manga no chão, Marraia. Para. Minha manga no chão, Marraia. Que osso que me dá. Gente, para. Aqui, tremendo de medo, tremendo de medo. Gente, eu vou ter que me meter, hein. Ela acertou no teu piruzinho, filho. Certa pra mamãe fazer macaade. Não precisa, eu tô bem aberta.